Ah! A gente tá falando estranho hoje, né? Vocês estão falando, continuando. Parece que a gente tá falando, mas eu falo com a televisão em casa. Eu tô me sentindo em casa hoje. A gente tá uma coisa de louco. Bom, vamos anotar os ingredientes? Pro frango, o que a gente vai usar? Anota o nome, Anderson. Frango super crocante com molho. Pode pôr por mim aí, por minha conta. Maravilhoso, que é maravilhoso mesmo. Nós vamos usar um pacote de sobrecoxa ou peito de frango. Ou peito de frango. Sal e pimenta do reino a gosto. Um pacote grande de nachos. E aí você pode escolher qual que você quer. Esse é aquele chaco vermelho que tem um temperinho bem saboroso. Ai, beleza. Farinha de trigo e quatro ovos batidos. Aí o molho. Anota esse molho, que esse molho também é ótimo. Pode ficar bom até pra uma massa, não pode? Fica, funciona demais com o macarrão. Você cozinha e coloca o macarrão dentro do molho antes de servir. Bom, perfeito. Olha, uma colher de sopa de manteiga, um fiozinho de azeite, uma cebola picadinha, quatro dentes de alho, uma colher de sopa de extrato de tomate, uma colher de sopa de requeijão cremoso, 200 gramas de creme de leite fresco, um quarto de xícara de chá de água, páprica doce, açafrão, pimenta calabresa, curry, ah, mas é na medida, não fica nem com o sabor de curry. Que legal. Sal e pimenta do reino e 100 gramas de queijo grana padano ralado. Grana padano tem um sabor diferente. É melhor comprar menos, de uma qualidade melhor do que colocar 200 gramas de qualquer outro. Com certeza. O grana, ele é bem substituído pelo parmesão também. Mas é outra coisa. É outra coisa. Mas se você não estiver precisando substituir, nem todo mundo acha grana, tá? Não é fácil achar. Não, hoje em dia a gente acha mais em mercados. Isso. Mercados maiores. Não, não, é supermercados ou então o mercado da cidade mesmo, sabe? É aí mais fácil. O queijo prato vai bem nesse molho, o queijo mussarela, só que ralado, sabe? Não pega aquele de faginho. Mas nenhum vai deixar esse gosto que a gente comeu. Não, porque tá bom demais. Porque o grana padano, sabe qual é? É aquele que você come, ele tem um sabor até mais forte, mas ele tem cristalzinho de sal junto, crocantinho. Você consegue comer até crudo. E ele é cremoso. Ah, gente. A diferença, né? Vamos com o grana padano, então. Vamos, vamos. Pelo menos uma vez. Bom, vamos fazer? Vamos. Hoje eu tô falando pouco, né? Nem parece que eu dormi só três horas e meia na noite, né? Ah, ontem você tava numa festa, que eu bem vi. Tava chique. Tava ótimo. E como sempre, você vai ficar disso chefe, né? Mas claro, tu já auxiliai, também que tem o teco de frango que eu peguei, tem que trabalhar muito. Então vamos colocar. Agora aqui, azeite. Você em casa tem dúvidas, eu tô mandando pergunta, tá? Só um fiozinho? Isso, fiozinho de azeite com manteiga, que a gente evita de queimar a manteiga rapidamente, né? O azeite ajuda a segurar. E aí, Cátia, eu sempre gosto de colocar a cebola e o alho já quando eu coloco o óleo também, tá bom? Pra não acabar também queimando, né? Então, vou colocar aqui. Olha o barulhinho da panela. Não é tão bom, né? Esse barulhinho. E aí, a gente vai misturando. E o truque desse molho aqui é colocar o tempero agora pra fritar junto com a cebola e com o alho. Por quê? Ele muda o sabor, intensifica? Ele vai ficar um pouco mais intenso e mesmo assim, no final, ele vai meio que agregar todo o molho. Então você vai comer um molho igual em qualquer frilherada que você... E não fica a hora com um sabor diferente de outro, né? É! Porque foi mais tempero de um lado do que de outro, né? Exatamente. Você mistura perfeito, entendeu? Então aqui a gente vai colocar só uma pitadinha de curry. E você pôs bem pouquinho mesmo, né? Ah, é pouquinho. Porque esse tempero, se você põe muito, vira só o curry, né? É, verdade. Também uso páprica defumada. Aí pode ser páprica doce ou páprica defumada, tanto faz. Um pouquinho de pimenta calabresa. E aí agora você pode mandar ver aí. Você sabe o que eu tava pensando? Eu comprei... Eu e as marias, né? Comprei quatro sacos grandes de nachos sem o temperinho. Eu vou fazer esse molho pra gente no final de semana comer chuchando. Ai, que hora! Sábado ou domingo a gente vai... Pode ter que ser domingo, porque sábado a gente vai sair à noite. Qual a horagem dele? Você já sabe! É de casa com eles! O carro já vai sozinho. Quem? Sábado de onde você vai, chefe? É aniversário de um amigo nosso, o Marcos Bria. Ah, o Marcos vai fazer aniversário agora? A gente vai encontrar com eles. Tem convite extra? Tá. Leia de Marcos. Olha, já tá fritando. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? A gente vai deixar dar uma douradinha, certo? E aí quando dourar a gente começa a acrescentar então. Vou deixar aí do seu lado. O creme de leite. Esse é o requeijão cremoso. Uma colher de sopa. Só uma colher de sopa? Isso. Eu já ia pôr tudo, olha. Já ia virar o pote. Aí você podia levar pra casa. Ah, que lindo, ó. Aí, ó. Requeijão cremoso. O nosso creme de leite. Creme de leite fresco, pra algumas regiões, é mais difícil da gente encontrar. Posso substituir ou você acha que não? Eu acho que se você for... Pode substituir, mas o truque é, como o creme de leite de caixinha, ele pode talhar às vezes, você esquenta ele em outra panela rapidamente. Esquentou, desliga. E aí você pega tudo que tá nessa panela e mistura em um liquidificador. Ao invés de misturar na panela, porque pode talhar. Entendi. Então você aquece ele só até o ponto dele ficar quentinho pra você servir. Desliga rapidão. Bate no liquidificador. Já despeja no liquidificador com tudo. E aí bate que vai ficar legal. E aí quando eu vou esquentar ele pra servir, ele não talha mais? Se você for esquentar, você diz na panela. Por exemplo, eu fiz desse jeito. É. Complicado. É, né? Porque pode talhar. Tô até perguntando isso, porque às vezes a gente faz isso, e depois você fala assim, foi só uma esquentadinha e talhou. Você sabe que até o creme de leite fresco às vezes estalha, né? Então imagina o de caixinha que não é feito pra aguentar altas temperaturas. É verdade. Então um pouquinho de extrato de tomate vai dar um sabor. É um nadinho, né? Quer ver o que você acha na sua própria receita? Tá incrível. Tá bonito, né? Aqui ele vai tomando forma, e à medida que o queijo for derretendo, ele vai ficando espesso como aquele que a gente comeu. Ele vai fervendo, porque o creme de leite fresco faz isso, né? Ele não precisa de espessante, ele sozinho já engrossa. Sozinho, é como se fosse aquele roux, que a gente faz manteiga com farinha. Só creme de leite fresco já é o suficiente. Dona Geuma faz aniversário hoje. Parabéns, Dona Geuma. Você tem tem nove anos. Ela é a avó do nosso miguxo, Matheusinho. É, avó do miguxo? Parabéns, viu? Da senhora. Continue sendo essa avó. Maravilhosa. Que ele fala tão bonito, senhora. Fala mesmo. E que dia desse que a senhora venha visitar a gente, viu, Dona Geuma? Paz, saúde, felicidade e a realização dos seus sonhos nesse novo ciclo, tá? Uhul, Dona Geuma, força aí, hein? Que é o menino de ouro. Ele é mesmo. Ele é um pouco. Nossa, esse queijo maravilhoso, né? Pode colocar ele todo, viu? Ah, pode? Vamos acabar com ele hoje. Eu achei que era só um pouquinho. Hum, é muito bom. E agora a gente vai deixar aqui, Katia, meio que derretendo o queijo pra incorporar no molho, temperar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Bem pouquinho, porque normalmente eu gosto de temperar depois que acaba o cozimento de tudo, pra saber como é que tá o gosto, sabe? Tá, então você põe um pouquinho depois você sente. Exatamente, porque é queijo salgado, né? É verdade. Agora vamos para o frango. Você tá com raiva de alguém no seu coração? Eu nunca uso a comida pra acabar a raiva. Depois vamos comer a comida com a raiva, né? Verdade, adorei. Mas se alguém for usar, agora é o momento, a gente vai bater com o martelinho. Vai bater? Eu posso pensar pra pessoa, toma juízo, toma juízo. Pode ser, pode ser. Você não tá sendo legal. Você vai, olha a lei do retorno. É bom você ficar esperto. E deixa curtinho ainda, né? Isso, vai avisando. É, cuidado, porque hoje você faz, amanhã você paga. Ela tá com óleo. Vou deixar até pra ela, vocês estão vendo que funcionou, né? Olha lá. Tá bom assim ou quer mais? Isso, a nossa intenção é que ele fique todo na mesma espessura. Então um pouquinho mais aqui. Aqui tá mais baixinho que aqui. Eita! Eita, já tá bom. Agora ela lembrou de alguém especial. Não, não lembrei não. Olha lá, ficou igualzinho. Ah não, aqui tá mais grossinho. É que aí a gente se empolga. Olha lá o Fredinho, quer ver? Olha. Jesus. Jesus, que violência. Olha lá. É bruta, né, Cátia? Tem que ser bruta. Aí ó, nós vamos temperar então com sal e pimenta do reino, bem normal dos dois lados e depois empanar. Tá bom. Certo? Certo. Você quer fazer? Eu tempero pra você. Então manda ver. Sal e pimenta. Isso, dos dois lados. Como a gente tá falando de um frango que é meio tipo assim um salgadinho, pode pôr um pouco mais de sal do que o normal, porque salgadinho normalmente é salgado mesmo, tá? Então a gente dá uma pitada a mais. Aqui tá bonito, hein? Eu expliquei bastante, tá bem? Olha como é que tá ficando. Isso. Aí agora, enquanto você passar aqui na... Eu vou tirar essas coisas pra você. Pera aí. Isso vai ficar no seu caminho, né? Colocar a coisa organizada aqui então. Acho que esse aqui vai deixar aqui. E aí, Cátia, olha, é super fácil. Enquanto você vai passando ele bem na farinha de trigo... Apertando bem, né? Isso. Eu vou colocando os ovos aqui pra você. E o bom empanadinho tem que ser assim, bem apertadinho aqui, né? Pra pegar bastante farinha. Eu gosto até de dar umas batidinhas nele e meio que chuchar mesmo, porque... É, porque aí vai... Garante o empanamento perfeito, né? Em todos os cantinhos, né? O ovo também... Tá bonito, né? O ovo também tem que bater muito bem, porque senão fica aquelas películas separadas e o empanamento não fica tão legal. Porque aí gruda aqui e fica estranho, né? Isso. Então bate direitinho, sem dó. Isso. E aí nós vamos passar dos dois lados do franguinho. Eu uso a mão esquerda pra passar o líquido e a direita pra passar o seco, sabia? Aqui, eu coloco uma... Uma luva. Ah, eu tô chique hoje. Ah, eu não suporto trabalhar com luva. É difícil, você não sente a comida. Você não sente, você não sabe se tá indo direito ou se não tá. Agora é o momento. Aí você vai jogando aqui. E esse pode ser mais difícil de grudar, tá? Mas como a gente vai levar pro forno e não pro óleo, o pessoal em casa pode ficar tranquilo que super dá certo. Quanto mais você triturar o salgadinho, melhor pra o empanamento também, tá? E desse jeitinho aqui, a gente vai levar pra assar, né? Isso. Mas tem o segredo. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar ver. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu vou ali, peraí, antes. Eu não sei o intervalo, peraí que eu já volto. Eu vou ali e volto já? Tá bom. E aí a gente vai pegar as dicas, porque não é só catar desse jeito, colocar no forno e pronto, não. Tem um segredinho que a Ju já vai passar pra gente. Tá provando essa delícia que hoje o chefe Julima trouxe. É um frango, se você falar assim, olha o que tem de diferente, tudo. Ai, que delícia. É o tempero do frango, é a forma de empanar, é não ser frito, ser assado, mas não ficar nada devendo de crocância, se você tiver tritado. O molho maravilhoso, é o pombo. Olha que trem bonito, Cátia. Tem um som colhinho, né? Nossa, tá amarelão, tá vendo? Mesmo assim não fica com muito sabor de nada exagerado. Muito legal. E tá ficando espesso. Agora aqui como que a gente tem que esferrar um pouco de azeite, como você faz? Então, exatamente o contrário. Essa é a dica. A gente não precisa de umidade aqui agora, porque a gente quer crocância sem colocar nenhum tipo de óleo e nada. Então, a gente simplesmente põe numa forma, uma forma que de preferência não grude o fundo, né? Então, antiaderente. E manda ver pro forno por uns 40 minutos. Eu coloco 200 graus. 200? É, 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. Fácil, né? Você vê? Isso porque ele é alto, hein, gente? É um filé alto de frango. Olha aqui como é que fica. Se você fizer menorzinho, mais fininho, tipo nuggets pra criançada, né? É uma boa pedida. Verdade. Você pode fazer isso com os próprios pedaços do frango, partinho, peito de frango pequenininho. Ou, que é o que eu prefiro, meio que fazer uma carne moída com o frango. Juntar ovo, um pouco de pão, fazer uma liga de nuggets mesmo e aí empanar. Essa mulher arranhada é sacanagem. É isso, chefe. A gente pensa que já fez uma coisa maravilhosa, ela pega essa coisa maravilhosa e não sabe nem outra opção. Maravilhosa também. E eu tava falando com o Neco, eu fico muito feliz que vocês veem minha receita no Instagram. Aí a gente vê. Eu fico me achando. Mas é porque tu cozinha bem. Arroba Chef Julima. Vai lá. Arroba Chef Julima. Siga Chef Julima. E o que é legal é que é receita simples pra gente fazer. É, e eu ensino sempre, tipo, gratuitamente várias receitas. Durante a semana eu posto três a quatro receitas por semana, doce, salgado, tudo. Ligar.